Agora direto com a Karine Teixeira, onde veículos em processo de desmanche foram encontrados numa mata. As informações com você então, Karine. Isso, André. Esse feriado foi marcado pela recuperação de veículos furtados. Foram diversos casos registrados somente ontem. Dois carros foram recuperados pela polícia militar em um pasto que fica ao lado da estrada Manuel Nunes, que fica entre os bairros Jardins da Vaglia e Botafogo. A polícia chegou até esses veículos após uma denúncia anônima. Eram dois gols que foram encontrados parcialmente depenados. Eles precisaram ser retirados desse pasto, desse local, com a ajuda de um guincho. Os veículos foram apresentados na central de polícia judiciária e, posteriormente, encaminhados para o pátio municipal. Até o momento, ninguém foi preso. Uma situação semelhante também em outra ocorrência, André. A polícia deteve um homem acusado de recepção de veículos furtados. No quintal da casa dele foram encontrados dois veículos. O suspeito disse que iria ganhar R$ 100 para esconder um gol. E quanto ao Celta, que também foi encontrado no quintal da casa dele, ele disse que havia comprado esse carro no valor de R$ 3 mil em um site de compra e venda. O acusado foi encaminhado para a central de polícia judiciária e os carros também foram encaminhados para o pátio municipal. A gente vem falando bastante sobre esse tipo de crime aqui na cidade, André, sobre furtos de veículos e realmente houve um crescimento nesse tipo de crime. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, de janeiro a setembro foram registrados 397 furtos na cidade. No ano passado, nesse mesmo período, foram registrados 327 casos. Vale lembrar, André, também, André, o trabalho que a polícia militar vem realizando. Nesse período de janeiro a setembro foram recuperados pela polícia 241 veículos. Então, segue também aí para ser enaltecido o trabalho da polícia militar. Diante desses números, é claro, colocar em alerta o motorista que estaciona o seu veículo nas vias públicas para ter esse cuidado, né, André? É isso aí. Obrigado, viu, Karine, pelas suas informações. E da Karine...